A CIDADE NO BRASIL Hoje é a vida que a gente tem que deixar no campo, rapaziada. Vambora! É mais uma vez botar o nome na história do clube. Oportunidade do caralho hoje, mano! Essa torcida merece, vocês merecem, esse grupo aqui merece. E a gente lá dentro vai fazer o nosso melhor e a gente vai sair com a cidade. Começa a grande decisão! Quem vai pra final da Sul-Americana? Um elo brasileiro, Fortaleza e Corinthians, no Castelão! Bola pra dentro da Águia do Cheiro, dentro da primeira, na caída da bola. Vai no alto, olha só, vai ser ninguém! Pikachu! GOOOOOOOL! 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 Se quiser um, rapaziada, continua jogando, velho. Não baixa ali, não baixa, não baixa! Vamos fazer um seguro! Vamos para cima dos caras, velho! O outra vez para Bruno Pacheco, é muito, muito bom o centro! O Tindamou! GOOOOOOOL! 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 Que forte! Enlouquece, enlouquece a Arena Castelão! Vai terminar, vai terminar... A árbitra, o árbitro, o Fortaleza faz história! O Fortaleza vai à final da Copa Sul-Americana 2023! O Fortaleza derroca o Corinthians! O tricolor de aço vai para uma decisão de competição continental pela primeira vez! Enlouquece a sua torcida, o leão do PC! O Fortaleza vive o momento mágico! Uma noite inesquecível na capital cearense! O Fortaleza vive o Brasil! Apanol! 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 Bora, meu irmão! Pra cima! É o Lion! É o Lion! Não tem gente! Essa turma passa! Caracuda! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?